Quero escalar, quero escalar Não, mas a gente começa pequeno Porque eu vejo Muitos fundadores com muito potencial Produtos muito legais, que eu quero muito Ver esses produtos sendo The next billion dollar company Porque eu gosto muito de impacto social E alguns produtos que eu vejo Falei, nossa, esse fundador tá precisando muito De umas palavrinhas comigo E de dicas assim, processos rápidos Menos ligações na empresa Realmente trabalhar menos horas E com mais foco, e é isso que eu tô Fazendo hoje, esse é o meu trabalho De hoje, é trabalhar com fundadores E ajudá-los a Ter uma vida melhor sendo fundadores Não fazer o que eu fiz Enquanto eu me recupero Porque eu não consigo trabalhar como Um fundador consegue de startup Que a gente tem que ter um fôlego maior Enquanto eu recupero esse meu fôlego A minha missão no momento é ajudar Outros fundadores e aprender Com outras indústrias, como outras indústrias Trabalham e passar o que eu aprendo De uma indústria pra outra É ajudar fundadores a terem uma vida Melhor, melhor do que o que eu tive Acho que isso é muito legal Porque a TutorID começou A partir de uma necessidade sua E agora você passou por tantos problemas Você teve uma vivência tão grande Que agora você enxerga Qual é o problema de outros fundadores Também que eles podem estar passando Exatamente pelo mesmo vale das trevas Que você passou, né? Só que agora você tem esse conhecimento Pra poder falar Cara, não precisa ser desse jeito Exatamente E eu vejo e falei Não, se eles vão por esse caminho Eu sei onde vai dar Eles não podem ir por esse caminho Porque eu sei que só tem Às vezes Só tem um lugar que vai dar, né? Um burnout Você não aguenta mais E isso A gente não quer chegar nesse ponto E tem uma organização Que foi criada por um Eu acho que ele é da Letônia, se não me engano Ou Lituânia Um dos bálticos Um dos nossos irmãos bálticos aqui E criou uma organização Que oferece mental health support Para os fundadores Eu acho muito legal Que ele oferece coisas assim Ah, tenho tempo para fazer mindfulness Não faça nada, etc Já eu fico pensando Na cabeça de uma fundadora Que tem que A empresa tem que rodar E as coisas tem que funcionar Como é que você vai fazer um mindfulness Se as coisas precisam de você E estão naquele fogo, né? Ali atrás, né? Caos Então, o que eu quero fazer É uma coisa mais prática, né? Porque eu acho que Conteúdo para mental health existe E a gente não faz Porque a gente não tem tempo A gente não tem tempo Porque às vezes a empresa Está precisando de você Então, a minha ideia é Como a gente pode livrar um pouco Os fundadores disso Com dicas práticas Como a gente pode dar mais ownership Para os membros do time E eles fazerem as coisas Sem muito Sem precisar do chefe, assim Sem precisar do CEO Porque às vezes Não sei se vocês já tiveram essa Provavelmente se já tiveram, né? Tem algum problema? Liga para vocês Qualquer mínimo problema Mínimo A tampa da caneta Não está encaixando na caneta Exato Filho E a gente teve que educar o time Teve uma época Que a Miriam ficou maluca Inclusive porque A gente Como a Miriam ficou tomando conta Do time brasileiro Ela teve Ela teve que se dar Muita autonomia Porque eu não tinha mais condições De ficar respondendo Qualquer coisa que o time queria Aí começou para ela E ela botou todo mundo no eixo Na época É porque Eu estava com nove pessoas E aí Eu nunca tinha liderado O time na vida Então foi ali Aprendendo na hora E aí O pessoal do desenvolvimento Me perguntando coisas O pessoal de marketing Me perguntando coisas De vendas E aí eu Caramba Falei Vamos lá Vocês têm autonomia Para decidir Tem coisas que lógico Que a gente precisa Dar uma orientação Mas não é tudo Que eu preciso fazer Não precisa da minha bênção Para tudo Por exemplo Uma postagem Que vai ser feita No Instagram Não preciso eu Corrigir texto Para ver se português Está correto Então assim Vocês não precisam de mim Então demorou um pouco Para o time Entender também Que eles podem Fazer coisas Até eu falava muito Para eles Que assim Poucas coisas Que a gente faz Vai ter um Um evento catastrófico Então assim Se vocês errarem Tudo bem A gente conserta E muda E desfaz Não tem problema E aí Eles começaram também A ter um pouco mais De coragem até Para fazer as coisas Sem a bênção E Ah, errou Beleza Vai lá Corrige Deleta Apaga Muda Sabe Não tem um problema Não vai ter Nossa Você está demitido Se você postar Com um negócio errado Então foi uma conversa Realmente trabalhar Com o time Para que eles também Entendessem O que pode ser feito Até onde eles podem ir Com certeza Isso é importante Porque se o time Está crescendo E vocês estão mais estressados E o time está crescendo Para ajudar vocês Tem alguma coisa errada E é bom alinhar E é bom alinhar Os pontos E ter diferentes camadas Então se está crescendo Muito o time Então menos pessoas Tem que reportar Para vocês Pois é Você seria o ideal O ideal Bom, Karen A gente já está Tempão aqui Batendo papo E eu queria agradecer muito Já indo para os finalmentes Queria agradecer muito Sua participação Sua visita aqui No Morning Crypto Super querida Obrigada Tenho certeza Que essa conversa Depois ela vai para o YouTube Vou cortar ela bonitinha Para o YouTube Só esse pedaço Do nosso bate-papo Sem as falhas Do início da live Portou direitinho lá O pessoal está mandando mensagem A quem mandou mensagem A Karen é super especial Mas faltou alguém Nessa live Cadê o peludo dela? A Karen é super especial Mas faltou alguém Nessa live Cadê o peludo dela? Mandaram aqui Aqui Ah, o Cássio Meu gatinho Ele está no Brasil Olha lá Então não tem nem como O gato não viaja de avião Eu sou alérgica a gato Mas como você tem um gato Alérgico a gato? Eu também Eu não sabia que eu era Alérgica quando eu tive o gato Aí depois de 5 anos Eu pensando que eu tinha Uma rinite Uma rinite sem fim Eu pensando que era O meu sistema imunológico Era uma alergia a gato Mas eu não queria acreditar Não queria aceitar Que eu era alérgica a gato Então Karen Deixa uma última mensagem Para quem está inventando De empreender O que é Que você fala Fala para essa pessoa Que quer montar uma empresa Quer vir para a Estônia E uma mensagem geral Para a galera E como o pessoal Entra em contato com você também Para contratar Sua consultoria Tudo Sim Se você quiser empreender Empreenda com algo Que vai te fazer bem Assim Você está criando um produto Que você vai deixar Para as pessoas usarem E elas vão Realmente vai deixar A vida delas mais fácil Não empreenda Porque você quer ser chefe Porque é muito chato Ser chefe Quem é Sabe Você se transforma Mesmo que você seja Uma pessoa querida Uma pessoa de bom coração Você se transforma Na pessoa mais odiada Na empresa E infelizmente é isso Então Não é Não é fácil Ser chefe Não é fácil empreender Então empreenda Se for algo que Você está fazendo algo Que vai ser muito importante Para você Para as pessoas ao seu redor Um produto Que vai ser especial Que vai trazer impacto Se você quiser Empreender aqui na Estônia Eu acho que você pode Ser um e-residente Pode começar com isso Ter uma empresa estoniana Porque tem vários benefícios fiscais De você ter uma empresa aqui De você ter uma empresa europeia Você pode fazer muita coisa Por e-mail E de vez em quando Você passar tempos e tempos aqui Meio de férias Meio workation Para você Talvez encontrar pessoalmente Com algumas pessoas Que você pode se conectar online Sem problemas Então Não precisa estar morando aqui Eu morei aqui Porque Eu fui casada com um estoniano Eu tive uma vida aqui Pessoal aqui Mas não foi Por causa da empresa Eu já giri a empresa Morando no Brasil Por meses Então Não é necessário Morar na Estônia Você pode se interar Com o ecossistema online Porque a Estônia É um país super online Os estonianos São super introvertidos E eles adoram Mandar mensagem Muito mais do que Se encontrar pessoalmente Então se conecte Com eles por mensagem Né Se conecte com os estonianos E com o governo Por mensagem Eles respondem sempre Então Não tem necessidade De vir para a Estônia Ainda mais tem agora Essa necessidade De aprender o idioma A2 É um idioma difícil Se você está querendo empreender agora Você não vai ter tempo de estudar É um idioma Que você não vai usar também Então Não faz sentido É E Para entrar em contato comigo Pode ser pelo meu LinkedIn Que é exatamente Com esse nome Karen Veordones Ou pelo meu Instagram Que você vai achar Pelo mesmo nome também Karen Veordones Só colocar ali na busca Que vocês vão me achar A foto De capa De divulgação do evento É a minha foto de perfil Em todos esses lugares Então Vocês vão me reconhecer Eu estou com uma franjinha Mais curta Que agora está crescendo o cabelo Franja é sempre um erro Né Mas enfim Aí é com vocês Eu já não tenho franja Há tanto tempo Já que eu não sei Mais o que é isso O cabelo Eu uso ele preso para trás Raramente eu uso solto Então É eu estou deixando a franja Crescer Porque franja é sempre um erro Já me falaram Nesses treinamentos Tal Para falar com o investidor Com coisas Que mulher não deve ter franja Porque franja É infantiliza a mulher Então quando você vai falar Com o investidor É melhor que você não tenha franja Pois é Até isso Pois é cara Cada uma Eu estava numa moda Anos 70 Eu estava muito assim Sabe Anos 70 Eu queria uma franja Anos 70 Mas acho que as pessoas Não tem que ter franjas Por motivos estéticos Mesmo É que nem pochete Eu adoro pochete A mina não deixa usar pochete Eu não sei porquê Por motivos estéticos Então é isso pessoal Karen Brigadíssimo pela visita Aqui no Morning Preto Obrigado 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 Por apresentar Hoje aqui Por aparecer É um prazer Aceitar o convite E vou ficando por aqui Vou colocar a turminha Lá no lobby Para eles escutarem Uma musiquinha bacana Agora Karen Fica aí Que eu já vou finalizar Contigo Lá no Aqui no StreamYard Mesmo Vou colocar o pessoal Pessoal Espero que vocês tenham gostado Entra em contato com a Karen Caso vocês queiram Bater um papo com ela Tem todas as redes sociais Qualquer coisa chama Aí a gente passa Depois eu vi que a Kim Já passou o Instagram Aí no chat Em algum lugar Então Vocês vão lá Para o chat agora Vocês vão lá Para o lobbyzinho Escutar uma musiquinha Eu já volto com vocês Para a gente fazer o encerramento Do programa E o sorteio de Satoshi de hoje Então Karen Obrigado pela visita Obrigada Adorei Obrigado pessoal Valeu demais Obrigada Até mais Tchau 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 Tchau